Artistas brasileiros que são gays e você talvez não saiba, confira. E lembrando a vocês que irei deixar para vocês um presentinho no final desse vídeo, espero que vocês gostem. Antes de tudo, sou gay, sou lésbica, sou bi, sou trans, sou humano, tire o seu preconceito do meu caminho, eu quero passar com o meu amor. Declarar abertamente ser gay, lésbica ou bissexual não é uma tarefa fácil. Se assumir para os familiares, amigos, colegas de trabalho ou da escola, exige muita coragem, mesmo nos dias atuais. Lamentavelmente, no Brasil e no mundo esse ainda é um assunto que gera muita polêmica e atinge negativamente a vida de muitas pessoas, artistas ou não. Alguns artistas brasileiros como Pablo Vittar, Paulo Gustavo e nem Mato Grosso são exemplos de famosos que são orgulhosamente assumidos mundialmente. Mas quais são os artistas brasileiros que se assumiram recentemente ou que mantém a vida pessoal reservada, e talvez você nem saiba que eles são homossexuais ou bissexuais? Vamos descobrir juntos quem são os corajosos artistas brasileiros que decidiram assumir a orientação sexual publicamente, e talvez tenha te passado despercebido. Alice Braga e Bianca Comparato As duas atrizes de sucesso internacional confirmaram o namoro de mais de três anos. Elas preferem manter o relacionamento e a vida pessoal de forma bem discreta, mas após assumirem publicamente o romance. O assunto se tornou o mais comentado no Twitter, onde choveu de comentários como que casalzão. Alice Braga, de 36 anos, sobrinha da também atriz Sônia Braga, já atuou em filmes como Eu Sou a Lenda, Predadores e Agora Estará em Esquadrão Suicida 2, com estreia prevista para 2021. Já Bianca alcançou sucesso com seu papel na série da Netflix, 3% e nas novelas da Globo, como Avenida Brasil e Tapas e Beijos. Bianca estava em um relacionamento com uma produtora quando conheceu Alice, em 2015. Sigo meu coração, e isso é libertador, afirmou Bianca. Camila Pitanga. A atriz pegou muita gente de surpresa ao se assumir bissexual recentitente. Camila tem 43 anos de idade e foi casada com Cláudio Amaral Peixoto, com quem tem uma filha. Porém, recentemente assumiu o namoro com a artesã Beatriz Coelho. A atriz disse que prefere manter sua vida pessoal privada, independente do relacionamento. Leilani Nolbart. A famosa âncora da Globo News é casada com Isabela Belezani, diretora executiva da emissora carioca. A jornalista assumiu no final de 2018 ao postar uma foto ao lado da esposa, e, apesar de receber mensagens preconceituosas, a maioria dos comentários direcionados a Leilani eram de apoio e felicitação de amigos e fãs. Vale lembrar outras jornalistas que também assumiram a homossexualidade há pouco tempo. Fernanda Gentili, Priscila Montandor e Nádia Bosch. Carlinhos Maia. O humorista e digital influencer manteve seu relacionamento gay escondido por um tempo. Hoje, já casado com o seu parceiro. Ele falou sobre a homossexualidade através de um vídeo, e explicou que o motivo de nunca ter falado sobre sua orientação sexual era o medo do preconceito. Ludmilla. Pode até não ser novidade para todos, pois Ludmilla já havia se declarado bissexual há alguns anos. Porém, recentemente, a cantora e compositora conhecida mundialmente assumiu o namoro com uma de suas dançarinas, Bruna Gonçalves, e até rolou casamento surpresa. Sim, as duas casaram em uma festa surpresa organizada por Ludmilla no dia do aniversário de Bruna. Feminista assumida, Ludmilla disse que foi libertadora assumir um relacionamento com uma mulher. Nanda Costa. Por um tempo, Nanda Costa escondeu o relacionamento com Lan Lanha, dizendo que eram nada mais que amigas próximas. Mas, no dia dos namorados, a atriz publicou uma foto juntas e assumiu de vez o relacionamento através de redes sociais. Contudo, Nanda comentou que tinha medo de se expor por medo de sofrer preconceito. Lan Lanha é cantora e já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como Kassia Ehler, Carlinhos Brau e Marisa Monte. Pessoal, acima de tudo respeito a todas formas de amar ok. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like e compartilhe. E logo abaixa me fale em qual estado vocês estão vendo o vídeo. E lembrando, o seu presentinho estará no primeiro link na descrição desse vídeo, abraços e até mais.